Especial Perspectivas 2022, visão das lideranças do anuário DBO. Eu converso agora com o Paulo Horto, diretor-presidente da Programa Leilões. Paulo, como é que você analisa esse ano de 2021 dentro da sua área na Programa Leilões? Ah, mais um ano desafiador, né? Mais um ano que a gente precisou se superar, se reinventar. A gente tinha uma expectativa no final de 2020 que a pandemia ia dar uma trégua, isso acabou não acontecendo. Mas eu acho que a gente já estava, obviamente, mais bem preparado do que estávamos no início de 2020. Foi um ano de superação, novamente um ano desafiador, mas de muita superação, de muita realização. O mercado se comportou como a gente imaginava, a pecuária continua crescendo, o agro continua sendo uma ferramenta importantíssima para a economia do nosso país. As plataformas digitais, elas dominaram os leilões, né? Os leilões virtuais fizeram muito sucesso, né? Foram consolidados. Ainda tem espaço para inovação, Paulo? Não. Sempre tem. Quando a gente fala em digital, quando a gente fala em ferramentas, né? Em novas tecnologias para a ferramenta, para aprimorar, para lapidar, para melhorar essa comunicação entre o produtor, o investidor, os criadores de um modo geral, sempre tem espaço para inovação. A gente está muito atento a isso, é um dos setores que a gente mais investiu em 2021 e a gente já espera colher bons frutos a partir desse ano. E eventos como feiras, exposições, eles podem acontecer ainda neste ano de forma híbrida, tanto presencial quanto virtual? Com certeza. O virtual veio para ficar, vai ser ampliado esse mercado. Existe um custo-benefício muito favorável ao produtor nesse modelo, mas o modelo feira, o modelo exposição, ele tem o seu espaço, ela é super importante, né? A pecuária tem calor, tem calor humano, tem confraternização, tem trocas de experiências. As exposições voltam presenciais e voltam com força. Agora, o que você diria aos pecuaristas em relação aos leilões, em relação ao programa Leilões? Vamos falar um pouquinho de vocês aí. A gente continua ampliando todos os nossos segmentos, se preparando para essa demanda. A gente teve um crescimento de quase 40% com relação ao número de eventos realizados em 2020. Então, um crescimento robusto, a gente até não esperava esse crescimento. E o que a gente quer, o que nosso time mais busca hoje é estar extremamente preparado para essa demanda. A gente está... é uma das poucas empresas do Brasil que não é segmentada, muito menos regionalizada. A gente faz leilões de norte a sul, de leste a oeste e faz leilões em todos os segmentos. Pecuária extensiva, pecuária seletiva, equino. A gente está pronto para atender esse grande mercado, que é o mercado agro-brasileiro. Então, o grande desafio nosso é estar cada dia mais bem preparado para atender essa demanda, mas atender de uma maneira extremamente profissional, trazendo muita satisfação aos clientes que acreditam e confiam no nosso trabalho. Está certo. Muito obrigada, Paulo. Eu conversei com o Paulo Osto, que é diretor-presidente da Programa Leilões. Leilões. Leilões.